Bom dia, gente, muito bom essa série da família, tá muito especial. Se você não viu os vídeos anteriores, olha, eu aconselho que você veja. Vídeos que têm ajudado muitas famílias, tá? E esse hoje é o vídeo da proteção da nossa casa. Nós vamos pedir, Senhor, proteja a nossa casa, porque nós estamos tomando as medidas necessárias para termos uma casa abençoada. Estamos tomando as medidas necessárias para termos uma família feliz. Estamos tomando as medidas necessárias para que a nossa família esteja unida. E a nossa família vai estar unida. A nossa família vai estar protegida. A nossa família vai estar guardada. E eu já vou trazer essa promessa aqui para você. Então eu gostaria, se você quiser, obviamente, que você colocasse nos comentários um pedido de oração. Jesus, proteja a minha família que está viajando. Proteja os meus pais. Proteja os meus filhos. Proteja os meus irmãos, os meus sobrinhos, as pessoas que eu amo, que eu quero bem. A minha rede de apoio. Proteja, Senhor, as pessoas que estão ao meu lado, que torcem por mim. Escreva aí agora, isso é importante. A gente realmente fazer isso. Saber o quanto isso é valioso. O quanto isso é precioso. O quanto isso vai te ajudar a crescer, a desenvolver, a progredir. Sabe? Isso é tão bom. Isso é tão rico. Isso é tão valioso. Que não há preço no mundo que pague isso. Então, nós vamos agora nos unir, darmos as mãos, seguirmos essa grande jornada. E o nosso Salvador, Jesus Cristo, guiará os nossos passos para vitórias especiais. Que, certamente, Ele fará com que aconteça na nossa vida. E a nossa caminhada será a caminhada dos vencedores. A caminhada daqueles que vão conquistar o melhor que há nessa terra. Porque Deus está conosco, segurando em nossas mãos. Nos apoiando e nos ajudando todos os dias. Tá bom? Um outro pedido agora a você. Por favor, não é inscrito no canal, se inscreva. Isso é um canal de mensagem de oração. Quando você clica ali em inscrever, isso é gratuito, você não paga nada. O seu nome já foi incluído em todas as orações do canal. E cada nova oração você estará fazendo parte também. Por gentileza, eu quero pedir a você, além de se inscrever, clique ali no sininho. Depois na palavra todas. E todo novo vídeo que nós trouxermos aqui. De manhã, de tarde e de noite, você estará conectado a essa rede de fé. Que vai te abençoar demais. Tá bom? Já deixa o seu like, o seu gostei aí também nesse vídeo. Que está ajudando muita gente. O Salmo 121 diz assim. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Nesse momento, nós vamos dar as mãos. Nós vamos nos unir. E nós vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe. Que abençoe a nossa jornada. A nossa caminhada para uma vida plena. Para uma vida feliz. Para uma vida onde estejamos protegidos. Ele diz aqui, ó. É certo que não dormita nem guarda o guarda de Israel. Não dormita nem dorme. Desculpe. O guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Olha que salmo poderoso. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. O Senhor te guardará. Guardará a tua saída. Guardará a tua entrada. Desde agora e para sempre. O Senhor estará contigo. Segurando nas suas mãos. Protegendo o seu caminho. Livrando você da maldade e perversidade. Guardando você. Levando você. A uma vida de vitórias. Realizações. Paz e prosperidade. E tenho certeza absoluta. Que a partir deste momento. Com essa poderosa oração. Ele vai guiar você. Na grande jornada dos vencedores. E onde quer que você vá. Onde quer que você esteja. A mão dele. A mão do nosso Deus. Estará com você. Protegendo, guardando e te livrando. De todo e qualquer mal. Tá bom? Vamos agora falar com Deus. Vamos pedir a Ele que nos guarde. Que nos proteja. Vamos pedir proteção para a nossa casa. Senhor Jesus. Nós levantamos a nossa voz agora. E pedimos que o Senhor. Proteja a nossa família. Proteja o nosso lar. Proteja a nossa casa. E proteja todas as pessoas que nós amamos e queremos também. Eu quero que o Senhor agora estenda a tua mão sobre as pessoas que estão aqui. E faça com que elas, meu Deus, sejam tocadas por ti. Proteja, Senhor, essa pessoa nas estradas. Proteja a família dela nas ruas. Livre de assaltos, assaltantes, meliantes, bandidos. De homens sanguinários, maldizentes. Que nós e a nossa família fiquemos invisíveis para os ataques malignos. Que nenhum mal nos enxergue. Que nenhum mal nos veja. Que todos aqui sejamos completamente protegidos. Guardados por ti para seguirmos uma jornada incrível. A jornada de felicidade, saúde, prosperidade. A jornada de vitória. Rumo aos maiores desafios que nós temos. Coloca sobre nós, Senhor, a tua mão. Para que possamos vencer todos os dias os desafios que a vida nos traz. Coloca os teus anjos para nos guardar. Para nos proteger. Que a tua mão esteja conosco continuamente. Que a tua luz brilhe sobre nós todos os dias. E que assim possamos vencer e ter a nossa família sobre a tua proteção. O guarda de Israel não dorme. O Senhor não dorme. O Senhor nos protege. O Senhor nos livra. O Senhor nos guarda. O Senhor é o nosso guia. Sejamos conduzidos por tua mão. E abençoados por ti todos os dias. Eu abençoo você, sua casa, sua família. Todos os seus projetos. Toda a sua vida. Seja iluminada e protegida pela mão do nosso Deus. E todos digam amém e amém. Graças a Deus. Que oração maravilhosa. Muito bom estar aqui com vocês. Envie essa oração. Compartilhe com o seu grupo de família. Com amigos no seu WhatsApp. Vamos espalhar o bem sem ver a quem. Tá bom? É muito bom ter vocês aqui conosco. Todos os dias. A todos vocês. Muita saúde. Muita paz. E muita prosperidade. Muita paz. Muita paz. Muita paz. É muito bom ter vocês. Muita vida. Saúde. Muita paz.